e a Betfair parceiro do Cruzeiro e do CDD te dá o dobro do depósito até 200 reais e te dá aposta grátis todo final de semana para as ofertas excepcionais como a super odds Clique agora no link do comentário fixado e aposto com muita mais muita responsabilidade aliás o Cruzeiro prepara um time fisicamente muito forte né e isso eu acho que funciona muito bem me agrada e aí o Gacês e antes da gente continuar com o vídeo confere aqui sua inscrição no CDD mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito se for o seu caso se inscreva para não perder vídeos assim como esse tem chegado de Zaqueiro no Cruzeiro veja aí com poucas palavras o novo reforço da Zaga Celeste desembarcou em BH estou muito contente em estar aqui estou muito agradecido e feliz pelo que estamos buscando Vidalba chega ao Cruzeiro por empréstimo válido até o fim deste ano na temporada passada nas 52 partidas que o argentino Júnior fez o zagueiro entrou em no campo em 45 sempre como titular agora em Belo Horizonte ele promete lutar bastante para ter uma vaga na escalação de Nico Larcamon tem muita vontade mas depende do treinador bora passar a ficha dele 29 anos argentino canhoto 1 metro e 77 Vidalba é capaz de jogar como zagueiro e lateral ele começou a carreira no independente passou por Atlético Tucumã Huracan Aldovisi e nas últimas três temporadas defendeu as cores do argentino Júnior nas suas redes sociais se despediu do clube saiu do país onde viveu a vida inteira para escrever uma nova história agora em Minas Gerais gente eu agrado demais de gente que tem cara de doido esse tem cara de doido Bruno Garcia está aqui para já começar a falar do Vidalba Bruno mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui o que que o torcedor do Cruzeiro pode esperar você que é um grande especialista de futebol sul-americano o que que o torcedor do Cruzeiro pode esperar aí Vidalba que tem cara de doido e anarigudo boa tarde boa tarde a todos boa tarde vamos falar um pouco o Vidalba é um vive a melhor fase da carreira dele né então ele era um lateral esquerdo deixar bem claro ele era lateral esquerdo e virou um zagueiro graças ao Gabriel Milito e porque tinha uma boa saída é raçudo marca bem tá não é muito alto mas isso não importa muito hoje você vê um Medel destruindo lá no Vasco você vê zagueiros baixos Lisandro Martínez também saiu do futebol argentino está lá no futebol europeu zagueiros bons baixos mas que tem muita técnica e raça então o Lucas Vidalba é sim desses caras com personalidade forte líder em campo né ele comandava aquela zaga que fez sucesso no Argentino Júnior com o Torren e Macalister que foi para mim foi a grande zaga do futebol argentino em 2022 aí em 2023 Macalister foi embora o Torren se machucou muito mas o Vidalba ficou lá e ele é um cara é um cara que vai armar esse time do Cruzeiro principalmente com a saída de bola de três e possivelmente o Larcamão deve usar ele como terceiro zagueiro tá deixar bem claro isso eu acho que ele vai utilizar para o terceiro zagueiro isso é ótimo para o Marlon e aí Marlon e William avançando com o Wallace isso é ótimo para eles cara o Cruzeiro vai ficar com um sistema defensivo de muita força mas que sabe jogar é com a bola sabe o que fazer um homem de 29 anos nossa senhora meu Deus do céu 1,77m não é tão alto mas dane-se zagueiro lateral esquerdo na última temporada é importante destacarmos que foram 45 jogos todos como titular dois gols marcados essas duas assistências com praticamente 70% dos duelos defensivos vencidos 69,52 de aéreos vencidos média de 12 bolas recuperadas a cada 90 minutos 80 rebatidos 83% de passes certos 14 amarelos e 1 vermelho o aéreo baixo aí dá para entender tem mais aí ó passes longos 11,5 a cada 90 minutos passes certos para o terço final que é o passe vencedor né Léo Gomili 12,52 a cada 90 minutos primeiro entre os zagueiros da Liga Argentina eu te falei que eu estava vendo uns vídeos dele e me parece ser um cara muito viril né o Cruzeiro tem montado um sistema com jogadores de mais força né o futebol é muito físico hoje em dia e tal mas ele além disso Valor ele tem qualidade com a bola e os números estão comprovando isso aí mas a palavra é sua você que manda nisso aqui tudo boa tarde para você para os amigos para quem nos assiste cara o Vidalba é um jogador que eu conheço que eu acompanhava e com sinceridade não imaginei que fosse aparecer pelo Cruzeiro nesse momento porque além de estar muito bem no Argentinos Juniors outros times argentinos o Racing também tentou levar esse jogador independente de Del Valle mas outros jogadores né mas outros times na Argentina também além do Racing e é um jogador que entra naquela conta né mais um que escolheu realmente vir para o Cruzeiro não por falta de opção não por falta de procura do mercado eu gosto muito para aquilo que está querendo o Nico é a tampa da panela um zagueiro que tem condições de construir o jogo desde o lado de trás canhoto evidentemente o mapa de calor já mostrou pelo lado esquerdo e pode como você disse bem HG liberar quem sabe no futuro o Marlon que tem feito bem essa função para mim mas que o Cruzeiro o time perde muito do Marlon no terço final então é um jogador que chega e para mim já automaticamente sobe o nível com relação ao sistema defensivo do Cruzeiro nós falamos isso aqui desde o início do campeonato que a forma que eu entendi perfeitamente como o Lacamont queria usar o Marlon mas eu entendia que o Marlon perderia o que ele poderia oferecer de melhor ao Cruzeiro e eu acho que com a chegada do Vigialba os problemas acabaram Tiago Fernandes, esta grande bandeira, o monopólio da informação que eu já comecei brigando no pátio e quase que nós saímos no pátio na redação sim boa tarde HG, boa tarde amigos minha única preocupação HG, eu não conheço o Vigialba sinceramente eu não lembro de vê-lo jogar no Argentinos Juniors confio nos meus amigos, tanto no Garcia quanto no Valu mas minha única preocupação é em relação ao que pretende o técnico nesse momento o Cruzeiro teve a melhor defesa da temporada passada do campeonato brasileiro mesmo que não estivesse na parte de cima da tabela vai mudar muito o sistema, a forma de jogar? eu fico um pouco receoso em relação a isso apenas acho que para melhor o Marlon é um bom marcador também e aí, beleza, vai tirar o Marlon daquela função hoje de fazer quase um terceiro homem de defesa ali como um terceiro zagueiro vai liberar, dar mais liberdade a ele e aí sai quem do time? e aí o que ele pretende fazer? então assim, eu fico um pouco preocupado em relação a isso se ele conseguisse encaixar numa linha de quatro defensores com o Marlon seguindo na função que ele tem feito eu acho que é melhor na minha cabeça é melhor que tenha ele, o Zé Ivaldo pela direita o Marlon pela esquerda e o William pela direita com os laterais eu vejo de uma forma mais agradável agora, se mudar muito o sistema defensivo para tentar encaixar o Marlon talvez num setor de meio campo não me agrada tanto pode ser que durante a temporada me agrade mas hoje eu não faria essa alteração ô Tim, mas olhando esse primeiro momento dessa montagem da equipe do Cruzeiro eu imagino que seja essa a formação que o Largamão vai fazer com o William na lateral o Zé Ivaldo e o Vidalba e o Marlon na lateral esquerda mesmo eu imagino que ele vai fazer isso para manter essa formatação que deu certo no Cruzeiro aí numa saída de três porque o Cruzeiro faz muita saída de três o Perito Romero faz ele entra pelo meio e o Vidalba o Romero já aliviou no clássico o Marlon dessa função em alguns momentos ele veio fazer essa saída entre o João Marcelo e o Zé Ivaldo porque o que acontece você ter a formação de quatro homens atrás não quer dizer que você não vai fazer a saída com três você libera um e faz a saída do mesmo jeito muito que o Cruzeiro fez nos outros jogos mas com três zagueiros não te agrada? com três zagueiros não por quê? com três zagueiros vamos dar um exemplo aqui Zé Ivaldo, João Marcelo e o Vidalba e o Vidalba aí você ganha profundidade com os laterais o Romero à frente o Romero à frente com o Lucas Silva e o Matheus Pereira aí o Matheus Pereira você fala com ele assim Matheus relaxa porque nós temos aqui o Romero e o Lucas Silva relaxa, joga e lá na frente você mete o Dineno com mais um esse mais um é que eu tenho uma certa dúvida aqui se é o Arthur daqui a pouco quando o Verão voltar pra mim o Verão vamos pensar nessa formação de quatro homens mesmo nessa linha de quatro com o William, Zé Ivaldo, Vidalba e Marlon pensa nessa formação a saída dos jogadores você pode dar liberdade pros laterais e a saída ser a mesma composta do jeito que vem sendo feita então sim, é um pensamento meu eu queria ser mais pragmático nesse momento tentar aproveitar a qualidade do Vidalba que é um cara que acompanhando ele na equipe do Argentino Júnior é um cara que tem boa saída de bola é líder eu acho que é a liderança dele pode ser fundamental pra essa equipe do Cruzeiro que na temporada passada não que faltou mas que em alguns momentos ficava devendo esse tipo de líder aquele cara que coloca a cara pra bater você falou daquela cara de doido que é o ímpedo é o cara que não abaixa a crista pra ninguém então isso tudo em momento não estamos dizendo que ele é violento que não tem essa questão não falamos disso é aquele jogador que se impõe ao adversário que não deixa o adversário Gustavo Gomes do Palmeiras não é violento exatamente bom exemplo tomadas as devidas proporções esse mesmo estilo um cara que se impõe o Cruzeiro precisava e o Cruzeiro agora tem eu acho que ele chega o Valor não gosta que a gente fala isso mas é um jogador que pra mim chega pra vestir a camisa de titular do Cruzeiro só complementar um pouquinho é o cara que pensa o jogo ele sabe a hora certa de subir ele sabe a hora certa de passar ele jogava com o Santiago Montiel que é um bom lateral esquerdo que tá lá no futebol argentino então o Marlon tem muitas características do Montiel nesse sentido então ele pode ajudar demais até o futebol do Marlon ele subir e o Marlon botar um pouquinho então essa dúvida que o próprio Thiago colocou aqui é importante também falar que com o Marlon ele pode fazer isso também o Vidalgo independentemente de ser com três ou dois zagueiros Bruno o lado esquerdo do Cruzeiro defensivamente e ofensivamente é muito forte muito porque ele faz muita também inversão de jogo então como o Larcamão gosta de amplitude com o time apertou aqui o lado esquerdo inverte o jogo pro ponto aqui direito então isso o Vidalgo é leitura de jogo isso que eu sou fãzaço dele os argentinos falam que ele vive a melhor fase da carreira dele e eles acompanham mais do que eu eu acompanhei no Aldo Civi e acompanhei agora no Argentino Juniors então ele mesmo diz que ele vive a melhor fase também então vamos acreditar no vídeo o que esperar de um jogador de 24 anos primeiro ou segundo volante muito forte também tá vendo os vídeos dele também muita força aliás o Cruzeiro prepara um time fisicamente muito forte e isso eu acho que funciona muito bem me agrada e aí o Garcês engraçado que o Ciflante já tem esse corpo físico aí desde os 18, 17, 18 anos quando ele começa a brilhar na seleção equatoriana sub-20 ele me impressionava naquela época eu comecei a acompanhar mesmo naquela época do sub-20 do Equador em que ele foi terceiro lugar no sub-20 ele era o capitão ele era o volante ele era o cara que comandava o sistema defensivo todo do Equador dependia dele se o Equador se defendia bem ou não engraçado né porque a segunda linha é importante eu também acho importantíssima hoje no futebol mundial mas ele era a referência do meio de campo e me impressionava como ele tinha sabedoria, inteligência para buscar os espaços para defender marcar para o zona marcar individualmente e aí eu comecei a acompanhar porque ele é criada católica do Equador ele foi rodar na América de Quito o time da segunda divisão eu cheguei a acompanhar a segunda divisão do Equador só para ver o Ciflantes porque ele era um destaque do futebol equatoriano para fazer os vídeos no meu canal eu precisava acompanhar os jogos dele então acompanhava a segunda divisão do Equador só por causa dele e me impressionava sempre me impressionou muito e eu anunciei no meu canal ah, esse é um cara um bom volante para o seu time aqui no futebol brasileiro ninguém falou nada aí mas aí o ninguém pegou a dica a MLS foi lá e levou ele porque ele era uma das grandes revelações do futebol equatoriano naquela época depois o Equador acabou trazendo o Moisés Caicedo que está hoje no futebol inglês e outros mais Jackson Mendes mas o Ciflantes foi uma grande revelação do futebol equatoriano inclusive na época chamava de canter equatoriano quando ele surgiu eu não subia eu achava um pouco exagerado mas é porque é um jogador muito forte se posiciona muito bem parece um cara veterano já com 27, 28 anos de idade e não tem ele tem 24 mas já tinha essa postura dos 18 e 19 isso que impressiona no Ciflantes e ele foi bem lá na MLS ele evoluiu na parte principalmente de jogar sem bola mais ainda aí no Rangers ele não teve tanta oportunidade mas é um jogador que faz a diferença é um volante diferente marcação que pode jogar ao lado com o segundo volante como pode jogar com o primeiro volante também porque ele tem ele sabe se posicionar Tinho como eu gosto de critério para algumas coisas para algumas para outras não eu gosto de critério para algumas coisas o Cruzeiro me parece estar usando veja bem eu estou falando do que está acontecendo agora nas movimentações o que vai acontecer quando o melão rolar e esses caras estiverem todos aí prontos e fisicamente bem para jogar é o que a gente vai saber e o próprio trabalho do Larcamão ao longo do tempo mas de montar um time fisicamente forte com jogadores que tem qualidade no passe um meio campo mais de pegada principalmente com a vinda do Romero e qualidades a qualidade do Matheus Pereira com a bola nos pés é uma sacanagem e sem também porque ele ocupa bem demais os espaços e velocidade nos homens de frente o Arthur Gomes é um jogador rápido o Verão é rápido mas se machucou e aí você pega o centroavante o centroavante que é o Dineno existe um critério por trás das escolhas por vezes a gente muitos não conhece não é o caso do Bruno por exemplo o Valor acompanha jogadores e falou aqui agora do Vidalba agora me parece que estão usando critérios muitos e a respeito dos refluentes a gente tem que continuar acompanhando como que está essa movimentação que logo após que o Cruzeiro demonstrou esse interesse outros clubes também tiveram eu estava até conversando com o Valor a respeito disso o Cruzeiro está sendo tipo aquele o estopim para criar oportunidades para grandes atletas o Cruzeiro fala o nome de alguns atletas outros clubes já se interessam principalmente na questão dos sequentes por causa dos valores assustadoramente esse primeiro valor colocado para o Cruzeiro é um valor muito baixo para os padrões do futebol sul-americano então o Cruzeiro conseguiria trazê-lo sem uma grande investimento muito alto sem um investimento muito alto um investimento que estaria dentro do recorte que o Cruzeiro quer mas isso mostra muito o departamento de futebol do Cruzeiro trabalhando olhando outros mercados que às vezes a gente fica sempre pensando no nosso mercado fechadinho aqui e não abre o olho para esse mercado sul-americano que o Bruno está aqui hoje justamente para pegar e expor isso a quantidade de grandes talentos no seu canal mesmo é uma aula de futebol diária quando a gente pega e pega para acompanhar ali as suas dicas mostrando jogadores em diferentes posições tem lá os 20 laterais os 15 zagueiros os 12 volantes estou dando exemplos aqui mas você encontra uma gama de grandes exemplos de jogadores sul-americanos lá no seu canal então já estou dando a dica aí acompanhe alguns não dão certo não acompanhe o Bruno alguns valem ele brilha muito a gente vê diretores de futebol alguns inclusive que o Thiago Fernandes gosta muito cometendo alguns tipos de gafos incríveis eu fosse proprietário de alguma saf uma das primeiras contratações seria a sua verdade responsável pelo mercado sul-americano o cara que está jogando o mercado sul-americano por exemplo só para concluir algumas folhas questionadas só para fechar é de ressaltar e valorizar esse primeiro movimento que o Cruzeiro está fazendo na temporada de 2024 que a gente está vendo nomes chegando do futebol sul-americano e que para muitos para muitos eram desconhecidos então assim o Vidalba que já é um cara mais conhecido que vai mostrar o seu talento a sua capacidade a sua força a sua entrega a sua dedicação é aquele tipo de jogador que veste a camisa e um outro ponto também esse novo Romero que chegou eu acho que a gente falou pouco a respeito do Romero a partida que ele teve no clássico contra o Atlético a gente já pôde ver logo na primeira partida dele um Romero mais maduro um Romero diferente daquele que a gente viu jogando pelo Cruzeiro um acréscimo do Romero que a gente viu jogando no futebol argentino mais um acréscimo do Romero que jogou no futebol mexicano e agora chega aqui ao Brasil um Romero que o torcedor do Cruzeiro vai amar ver jogar porque está muito mais maduro do que aquele Romero que a gente viu anteriormente para ir ao mercado fazer contratações você tem lá os analistas de mercado tem o scout e tal e etc pois não André ah tá o Cruzeiro acabou de anunciar oficialmente então o Cifuentes então agora é certo que o Cifuentes vem mesmo tem arte aí tem arte acabou de anunciar então o Cifuentes é jogador do Cruzeiro vamos lá o que é o Cyberclass é um portal para ser definitivo na área de treinamento de marketing digital você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet você vai poder assinar agora por só 12 de 29 reais então toca no link agora assina não perde sua oportunidade e aí Obrigado.